Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Davy Jones e rapaziada Novo jogo do Exterminador do Futuro foi revelado em uns dias aí e eu vou fazer o react do trailer aqui pra vocês Bom, Exterminador do Futuro, uma franquia lendária, certo? Que continuou quando já deveria ter acabado lá no 2, que foi o melhor de todos, mas muito tempo, muito antigo Só que é uma franquia lendária, então sempre vão querer utilizar e fazer coisas aí a mais Eu tô aqui na página da Steam desse jogo, é dado de lançamento 24 de outubro, então no final desse ano E tá aqui a descrição Sobreviva em um modo solo ou cooperativo num mundo aberto situado após o dia do julgamento final Em busca de recursos para construir uma base para a humanidade Mas não está só, as máquinas, a Skynet e facções humanas rivais estão no seu cálcio Então assim, não é você tentando impedir o juízo final, não, já aconteceu É um pós-apocalíptico, né? E parece ser um jogo de sobrevivência E a gente tem mais uma descrição mais complicada Ó, legal, tem uma descrição legal aqui, vamos lá Joga em modo solo ou cooperativo e tal Já falei, ó, faz 4 anos desde o dia que a humanidade quase foi extinta A verdade do evento ainda está encoberta por meias verdades Após você emergir de um abrigo na tentativa de restabelecer algo parecido com uma sociedade Em um mundo que parece obstinado a eliminar você e os últimos resquícios da humanidade Você tem a tarefa de vasculhar a região ao redor Em busca de materiais, informações, outros sobreviventes e recursos fundamentais Para estabelecer uma base de operações para o seu grupo incipiente Mas você não está só As máquinas da Skynet estão no seu encalço Elas não têm sentimentos Elas nunca param, nunca Até completar a missão Erradicar toda a humanidade Em modo solo ou em grupo Até 4 pessoas Comande o ressurgimento das cinzas para a humanidade E desvende a verdade por trás das bombas da Skynet E a ameaça dos exterminadores, tá? Então, vamos dar uma olhada no trailer Terminator Survives Aftermath Esse ano que lança, hein? E vai ter o Playstation, aparentemente Nem no PC também, né? No Xbox É, é uma CGI, né? Os caras explorando, né? Pô, mas vem cá Se eles encontrarem alguns terminadores Tem como eles... Né? Todo respeito aí Eles tem como matar os terminadores Outros humanos, pode ser Ele tá com medo de outros humanos aí Ó, pega o combustível e tal Ó lá Deixa eu falar, o que que eles... Ó lá, o Terminator Tá, irado Terminator é irado Pô, peraí Peraí Ah Ah Peraí, galera Peraí De novo na página do Steam Fala algumas coisas aqui Encontre personagens clássicos e originais da franquia Entre o mundo criado meticulosamente situado No futuro pós-apocalíptico do James Cameron Flore o mundo aberto Para descobrir materiais fundamentais Sobre eventos necessários Para aprimorar sua base de operações É, mas o exterminador sempre tá estreita Revele a verdade Saiba mais sobre o que aconteceu no julgamento final Em uma trama inexplorável E tente mudar o destino da humanidade Desenvolva o que restou da humanidade Uma base de operações Que você usará para estabelecer uma nova sociedade Tá E pode jogar até com três amigos Ou seja, quatro pessoas Você terá armas à disposição para atacar Curta e longa distância Mas a furtividade e a cautela São abordagens mais inteligentes Contra as máquinas Então aquele negócio Melhor não Melhor não tentar cair dentro Mas gameplay mesmo A gente não viu nada Infelizmente Bom, vamos ver cara Eu acho uma ideia boa É uma franquia muito forte Mas nós não sabemos Como é que vai ser executado Não tem como saber Como é que vai ser executado Infelizmente Mas Vamos torcer para que seja bom Que seja legal Certamente você estaria com meus amigos Para a gente ver qual é E vamos ver Como é que vai ser gameplay Como é que vai estar a qualidade do jogo Tem que ver Mas aí, um novo jogo de terminador futuro aí O que vocês acharam? Bom galera, muito obrigado Muito obrigado por assistir Não se esqueça de clicar, gostar e se inscrever Até a próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu!